Por que você confiaria nele? Por que ele faria o seu pedido? Não é mesmo? Então a primeira condição para você fazer um pedido a alguém, ele, e você estar tranquilo que ele vai atender, essa pessoa precisa te amar. Mas só o Lorda Beno Berra ainda não é o suficiente, essa pessoa, além de te amar, ela precisa também estar muito atenta, ser muito diligente aos seus pedidos, se dedicar totalmente a você, não esquecer, não ser desplicente, estar 24 por 7 focado realmente nas suas necessidades. E aí você poderia ficar realmente tranquilo e dormir sossegado, sabendo que seu pedido vai ser atendido. Mas fala o Lorda Beno Berra ainda não, precisa de mais condições ainda. O fato dele te amar e tentar ao máximo atender os seus pedidos ainda não é o suficiente para você dormir tranquilo. Porque além disso, essa pessoa precisa ser capaz, se ela não é capaz, não adianta ela te amar e tentar realmente atender. Se ela não é capaz, aquilo não vai se concretizar e, consequentemente, você não ficará tranquilo. Portanto, é muito importante você ter uma pessoa para confiar nela, não somente que te ama e que se dedica totalmente a você, mas também uma pessoa capaz de executar o seu pedido. Falou o Lorda Beno Berra, isso não é o suficiente. Realmente, essa pessoa realmente que você entregou o seu pedido na mão dela, além disso, ela precisa também saber o que é bom para você. Se ela não sabe realmente o que é bom para você, ela pode até executar o seu pedido, mas pode ser que aquilo que ele lhe traga seja prejudicial. Então, tem que ser uma pessoa que ela sabe, inclusive, melhor do que você, aquilo que realmente você precisa, aquilo que realmente é importante para você e que vai realmente, de verdade, te ajudar. Continua o Lorda Beno Berra e fala o seguinte, ainda não é suficiente. Porque se você tem uma pessoa que engloba essas quatro qualidades, mas é a primeira vez que você pede para ela algo, você não vai sentir ainda firmeza, você não vai totalmente estar tranquilo de que aquilo vai funcionar. Então, você precisa ter, além disso, uma pessoa que ela vem te ajudando ao longo dos tempos, ao longo dos meses, dos anos, olha para trás, você vê ela o tempo inteiro te ajudando, você é uma pessoa que está o tempo inteiro te ajudando, aí sim você está tranquilo, porque ele te ajudou ontem, anteontem, semana passada, mês passada. Então, você tem certeza que ele vai te ajudar hoje também. Porém, fala o Lorda Beno Berra ainda não é o suficiente, porque imprevistos acontecem. Realmente, ela te ajudou ontem, anteontem, mês passado, semana passada, é capaz, ela te ama, etc. Mas, pode vir alguma pandemia no mundo, pode vir alguma situação inesperada, a realidade é muito frágil e pode não se concretizar o seu pedido. Portanto, para você realmente estar tranquilo, totalmente sereno, e ter certeza que aquele pedido será concretizado após você ter feito, precisa de mais uma qualidade, mais uma característica, que essa pessoa, ela possa, então, prever e impedir todos os imprevistos que podem, eventualmente, vir a acontecer. Bom, fala o Lorda Beno Berraim, precisa de mais uma condição ainda, e a condição é que essa pessoa tem que ser alguém tão especial, mas tão elevada, tão sublime, que mesmo, independente de que, se você desagradá-la, ou independente de qualquer situação, se você desagradá-la ou não, ela vai continuar lhe ajudando, ela vai continuar incondicionalmente te fazendo o bem, mesmo se você desagradá-la, mesmo se alguém falar mal de você para ela, é uma pessoa tão elevada, que nada pode afetá-la. E o Lorda Beno Berraim conclui sua explanação dizendo, aonde nós iremos encontrar uma pessoa assim, em lugar nenhum, não existe essa pessoa, ainda não nasceu, porém, todas essas qualidades, você encontra no Criador. Então, esse é o resumo do capítulo 2, aqui no capítulo 3, ele volta um pouquinho a falar sobre essas, condições, essas qualidades, ele se aprofunda um pouquinho mais, e é o que nós vamos ler hoje, ok? Vamos lá, gente. Assista a aula completa, link na descrição. o